Raiando, sou eu, não sei, somos nós, uma glória de tampão O gente sempre tá vendo que a gente é nordeste Capa da frente, Sabaíba, que tá doente Só eu, né, sou eu Capoeira, se doente, tá vendo a estrela, é de ladeira Preciso dar fé do senhor do conflito Pra mim, pra você e pra mim Crédito, né O chileiro de coro, a batom a bênção Mais 50 centavos no sonho África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De tudo bem, te planta a fé Do canto, canto a mulher África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De tudo bem, te planta a fé Do canto, canto a mulher Ô, gente Ô, gente Seja o meu filho Que a gente é nordeste Capa da frente, Sabaíba, que tá doente Foi seu peste Da mulher Da mulher Se vende, da minha esteira Pede madeira Preciso dar fé do senhor do conflito Um chileiro de coro, uma batom a bênção Mais 50 centavos Só vocês África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De tudo bem, te planta a fé Do canto, canto a mulher Tchau Tchau Tchau